E aí meus queridos, como vocês estão? Mano, hoje eu tô aqui iniciando mais um videozão pra vocês Tá fazendo exatamente 3 graus, o bagulho hoje tá louco, o bagulho hoje tá insano E mano, é o seguinte, subiu 1 grauzinho, olha que legal, tamo com 4 Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative as notificações, compartilha este vídeo Manda pra um amigo E velho, vocês comentaram muito aí no último vídeo, falaram que Uma coisa que eu achei legal, muita gente falou que a light tava devagar porque eu tava com pouca vida De verdade não sabia disso, tô muito obrigado, todo mundo comentou E agora pelo menos eu sei sobre o fato de a gente tá com pouca vida ou não E mano, basicamente hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre uma coisa e eu tô aqui pra tentar outra, tá ligado? Bom, tô aqui agora no mundo antigo, então agora eu acho que eu posso falar um pouco melhor com vocês Bom, é o seguinte mano, existem algumas armas, algumas coisas, alguns itens que eu ainda não os tenho, tá? Existem algumas coisas que eu ainda não peguei e existem outras que talvez eu não queria pegar Uma coisa que aconteceu recentemente e tal, e mano, eu vou ele girar, que daí eu vejo o rolezinho Eu tô usando bastante como referência os comentários de vocês, tá? Porque em questão de item, eu não manjo muito Eu vou ser bem sincero com vocês que tem algumas coisas sobre itens que o pai literalmente não manja Então deixa eu vir aqui, deixa eu girar uma frutinha, vamos ver o que vem pra nós Fruta do terremoto, mano, que ironia do destino, velho E mano, por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô conversando isso com vocês? Porque é o seguinte mano, um dos itens que a gente pode pegar é o invocador de Seabiste Só que pra conseguir o invocador de Seabiste a gente precisa de 2,5 milhões de recompensa E mano, eu vi alguns comentários de tipo assim, mano, eu fiquei, eu confesso, confesso, confesso Fiquei um pouco chateado, mas a gente tem que relevar algumas coisas Porque primeiramente o pessoal falou que, o pessoal falou que eu nunca ia conseguir porque eu era ruim Sendo que mano, eu nunca nem tentei tipo assim, um verdadeiro PVP com tudo certinho, tudo bonitinho E até porque mano, eu não sou acostumado a ir PVP, acho que se eu fui 10 PVP até agora foi muito Então tipo, eu não tive nem chance de jogar direito e tal Obviamente que eu não vou começar bagaçante Mas o pessoal tava falando que eu nunca ia conseguir, que eu era ruim Então tipo assim, mano, fiquei um pouquinho chateado sim Mas fiquei feliz porque teve gente que falou que, mano, eu já tinha a Sabre V2 já, mano E tipo assim, mano, agora a gente tem a barra tripla, tem esse daqui Então tipo assim, já falaram pra mim que eu tenho a Sabre V2 Não sabia, tem a Sabre V2, felicidade pra mim E velho, deixa eu pegar o Bizento aqui de novo Porque tipo, eu tinha lido no site do Bloxfruit Que pra eu conseguir o Bizento V2 Eu tinha que basicamente derrotar o Barba Branca com a Quaid Ó, se eu vim aqui no site do... do... no Wiki Do Barba... se eu vim aqui no Wiki Do Bloxfruit tá escrito Se você deseja atualizar seu Bizento, você precisa derrotar Greybird Ele surge na Fortaleza da Marinha e você precisa se unir a outros pra derrotá-lo Ah tá, ele usa, não é? Não tem nada a ver É... E mano, ele basicamente, ele surge de 4 a 6 horas pra gente conseguir aí a Bizento V2 E pelo que eu sei, mano, ele é muito forte Então tipo assim, seria algo que apareceria no chat Então seria algo que eu teria que ir atrás E o nosso queridíssimo Barba Branca Ele iria aparecer, é... por volta daqui, ó Seria mais ou menos aqui Onde o nosso amiguicíssimo Barba Branca apareceria Então, mano, é... eu quero de fato Pegar tudo, tudo É a minha missão Até porque, mano, eu acho que isso se torna mais difícil ainda, né? É... no jogo Porque de fato a gente zeraria tudo Deixa eu vir pra cá E, mano, seria aqui, né? Em Marine Fortress que a gente conseguiria, né? E, mano, tem alguns itens que tipo assim Ah, beleza, você pegaria? Pegaria Mas não iria usar Um deles, por exemplo, é aqui o... A capa do... do bichando Ó, peguei o casaco, ó Ihuuu Não tinha pegado o casaco até agora Peguei Dá o quê? Dá 20 de... dá 200 de energia Mano, não é muita coisa não, mas, né? Vou ficar com ele porque eu tô com preguiça de ir lá trocar Bom, já pegamos aqui já, mano É um negócio doido E bom que a gente pode ir upando um pouquinho aqui o nosso... Mano, eu mato muito fácil, véi Deixa eu ir com o hack ativado aqui pra ver o que que... O que que rola no rolezinho E, mano, se tem uma coisa que eu não me acostumei E eu acho que talvez isso seria melhor pra mim É tirar PVP com fruta, mano Desculpa, mas eu não acostumei a ser espadachim Talvez com um pouco mais de tempo Até porque desde quando eu comecei a jogar Blocks Fruit Eu sou usuário de fruta, né, mano? Eu não sou... é... espadachim E outro item também que falaram pro Joãozinho pegar Que eu tenho que pegar Que eu não peguei Cadê? Deixa eu ver aqui Vixe Maria... Ah lá, a prisão é pra lá Então vamos pra lá E, velho, o Barba Branca não tem como Pra dizer bem a verdade Até hoje eu não vi o Barba Branca Porque eu não sabia Pode ser que algum... Que alguma vez que apareceu pra mim Eu não sabia que era o Barba Branca Então, tipo assim, eu acabei perdendo Mas o Barba Branca é uma coisa que falta pra gente Eu acho que falta do... do... do Robot Que fica aqui também do... do... do robô, mano Eu vou... vou ver se eu consigo ir lá pegar É... mas, mano É... eu tô pegando alguns itens que eu não peguei Eu não lembro de todos Eu depois eu vou lá mostrar o meu baú devagarinho pra vocês A minha intenção é pegar o máximo possível Eu quero despertar todas... todas as espadas que der pra despertar Tudo que der pra fazer Pra gente tentar fazer essa meta de concluir o jogo Quando eu conseguir concluir o jogo Aí eu tenho uma ideia de algumas outras séries Até porque, mano É... essas séries eu tenho vontade de fazer com os meus amigos E vamos ver qual que vai ser o rolê aí De lançar esse desafio pra eles Ih, rapaz Menino tá aqui não Menininho, ó Menininho tá aqui não Bom, deixa eu vir aqui na prisão Que é na prisão aonde o moço se esconde, mano Eu queria conseguir pegar a capa dele Mas até hoje eu não peguei, mano Eu sou um azarado pra isso Bom que aqui tem alguns bosszinhos Não deve dar muita maestria, mas, né Pelo menos dá Bom, deixa eu vir aqui com o bisento Ok Ó o faraó saiu da... da bumba Ó, o do Flamengo nem tá aqui, mano Ô, Drofa Pô, mano Desapontou o papai, hein O Drofa nem tá aqui, mano Aí é triste, hein, Drofazinho Chateou nós, hein Tá, mas aonde eu quero mais Pra ser sincero É lá, mano Lá eu sei que tem um item Que há muito tempo atrás Eu não comprei E... Por acaso eu queria comprar esse item, mano Na verdade hoje a gente já pegou um Se eu acho... Será que todo boss realmente tem alguma coisa? Porque, tipo, tem coisa que eu comprei Que eu nem sabia, mano Eu comecei com esse negócio de querer tudo por agora E, tipo, não tem uma lista de, tipo Ah, você pegou isso, isso e isso Eu acho que mais ou menos a gente vai ter um pouco de noção Que se a gente zerou o jogo Fez tudo Pelos títulos Se bem que os títulos não tem muito a ver Porque aqui no mundo antigo Não tem os títulos, né Agora eu também posso estar falando a... 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 Bom, tô chegando ali já Tô quase lá, hein Ainda bem que a gente tá de light, mano A light é bem rápida Isso pelo menos ajuda a gente Não ontem andando de vaga light Bom, vamos ver se o boss tá aqui Porque a gente aproveita e derrota o boss também Tá aqui, ó Magma Almirante Chega aí, meu parça Nossa, eu lembro quando eu morria pra você, hein Agora, ó Só... Só bisentada na cabeça Toma, toma É, não dropou nada, beleza Se tu dropava alguma coisa Tu não me deu, ô... Ô... Da mãe E, bom Outra coisa também que muita gente falou João, você sabia que dá pra resetar status com fragmento? Sim, gente Eu sei que dá pra resetar com fragmento Só que, mano Eu não acho que vale a pena Ficar, tipo Porque, velho Tipo assim Tem dias e dias Tem dias que eu tiro meu dia pra ir raid Tem dias que eu tiro meu dia pra fazer outra coisa em outros jogos Então, às vezes, não dá tempo de eu fazer tudo Por isso que eu comentei sobre aquilo Mas, mano É... Basicamente É... Eu prefiro pagar com robux Porque eu acho uma pouca quantidade Entendeu? Por isso que eu tinha falado da questão com robux Agora, mano Tem esse bichinho aqui Que eu não tinha comprado ainda Que é... Essa espadinha aqui, ó Que é a cana de alma Que é esse... Esse pauzinho aqui, mano Que... Tem algumas habilidades ali Como vocês podem ver E... Mano Eu... Eu vou despertar esse negócio aqui Pra ver o que que... O que que ele faz Despertar não, né? Vou upar Vamos lá Primeira habilidade Não, pera aí Light não É só isso É só isso É, pelo menos Mata, aparentemente, né? Pelo menos Matou Deu, tipo... Dano Um dano incrível Que deu até medo Mas eu sei que existem algumas espadas Que eu preciso correr atrás Eu quero pegar a... As três katanas do Zoro Que isso eu já tô ligado Que vai me dar muito trabalho Inclusive eu tenho que começar A pegar a grana Porque grana agora Vai ser tudo na vida E, ó Olha quem apareceu Você é o mais forte Pra poder me dar coisa agora, hein, meu filho Nossa, mãe Também ficar soltando pum assim Ninguém merece, né? Nossa, meu filho Tu tá fortinha, hein? Vamos Aí, derrotei ele Ah, deu um pouco de maestria até, mano 77 Foi o Orph Bom, pelo menos aqui eu tenho... Eu tenho a Loguia Então a Loguia funciona E dá pra eu, pelo menos, ir farmando um pouquinho Bom, pelo menos eu tô dando bastante dano E, tipo assim, velho Eu ainda... Uma espada que eu quero muito Muito mesmo É a Ioro, velho Muita gente pode até falar e tal Mas, mano, eu quero muito a Ioro Só que eu tô esperando um dia especial Pra gente comprar Acho que agora, primeiramente Eu vou focar em outras coisas Depois a gente pega a Ioro Compra a Ioro Faz tudo bonitinho com a Ioro É El Iorito E, mano, aí a gente faz... Aí a gente faz o desenrolo de tudo, né, mano? Ó, falta só mais 30 leves A gente tá rindo daquele jeitão E, mano, eu não sei Tipo assim, não sei Tudo agora, basicamente... É... Ou talvez eu... Eu faça a parte fácil, né? Eu não sei o que vocês preferem Comentem aí embaixo se vocês preferem Que eu pegue todos os itens É... Ou eu posso, tipo assim Tentar pegar meio que tudo Meio que em off Vamos se dizer por assim, né? Tipo, meio que... Né? Ou... Talvez o de 10 milhões de bount Que é o invocador de Sea Beast Eu sei que talvez é um sonho muito difícil Talvez eu teria que me dedicar horas E... Tipo assim, não morrer Fazer várias coisas Então talvez isso... Né? Fosse coisa... Até porque, pelo que eu fiquei sabendo Cada pessoa que a gente mata Dá mais ou menos, tipo, 5 mil de bount Dá 5 mil de bount Ou 50 mil de bount Mano, vai demorar pra caramba Então aí já é um problemaço Mas... O que eu quero, na verdade Na Tru falando aqui com vocês Olho no olho Dente no dente É, mano Vocês acham que, tipo assim Eu... Eu queria saber se vocês querem Que realmente eu faça vídeo de tudo Ou que eu faça vídeo Da tipo, das coisas mais importantes Tá ligado? Tipo, como a Triple E como a Ioro Como a Bizento Como a Poly É... Tipo, fazer coisas dos... Dos itens mais importantes E daí, tipo, meio que a gente parte Pras outras séries Que eu falei pra vocês E, mano Vamos dar ali, tá ligado? Vamos dar ali Aí o negócio começa a ficar doido O negócio começa a ficar diferente Porque papai aqui Está esperando o jogo atualizar Isso daí, acredito que muita gente Está esperando o jogo atualizar Então, mano Quando atualizar Vai dar pra gente fazer Muito mais coisa E continuar a nossa saga aqui E daí, mano Dá até pra gente ir pegando Os outros itens com calma Até porque vai surgir novos itens É... Vão surgir novas coisas aí Pra gente fazer E a gente vai ter que ir atrás de tudo, né, mano Aí vai dar um trampinho de novo Mas esse daí a gente, né Releves Vamos lá 114 115 E só Vral Vral na diagonal 117 Se bem que tem uns itens Muito da hora Que eu tenho Que eu tenho muita curiosidade De upar eles E... Mano É... Eu tô pensando em talvez Começar a upar eles, ó Já vou pro 120 E aí a gente faz um showcase Testando tudo Sei lá, mano O bagulho ia ser doido Ó, cana de açúcar Corda de almas Nossa, arrancou uma vida fileta, é, mano Se bem que eu acho que com o combo do... Do superwoman Vamos ver quanto é que dá E... Deixa eu ver Tá Três habilidades matam Agora aqui É... Bem, bem, né Daquele jeitão, mano Bom, deixa eu voltar ali Vamos ver se o Doflamingo apareceu Porque pelo menos a cana de alma Já tá tudo certo Eu não vou ficar upando tudo no... Na maestria máxima, né Porque senão, mano Não vai... Não vai rolar não Tá ligado? Ah, já tá aqui, né, meninão Já tá aqui, né, meu querido Só tome É... Nada de capa pra nós, né, véi Toma Uhul Nossa, eu tô girando igual o Blade Tá, deixa eu ver pra onde que eu vou Acho que é pra cá Que é o meio Vamos, dale Então, mano Tem alguns itens que, tipo assim Eu queria muito poder testar É... Que eu não testei Eu tenho eles Acredito que talvez Upar eles seria uma... Uma boa ideia E, mano Agora eu vou mostrar pra vocês Basicamente o que que eu tenho aqui Com uma maior calma, tá É... Vamos lá Deixa eu vir aqui E... Beleza, ó Nós temos O Rifle Acidon O Bizen O Rifle Bizarro A capa preta A capa spike O chapéu do chopa O... Tridente Dragão Que eu acho isso aqui muito legal A máscara do Gol A Cana de Gravidade Temos o Jit A Katana A Espada Longa A Lâmina da Meia Noite Que é muito louca Temos a Apollo A Rengoku Que eu não pei É... O Poli, né Temos o Sabre A Shizui A Cana de Alma O Óculos do Sisney O Anel de Tomoe Que é o Anel do... Do Anel O Chapéu do Osup O Elmo do Guerreiro E o Boné de Zebra É verdade, mano Muita gente falou Que o... Que o Boné do Lau É bom pra espadachim, né Então, mano Eu vou colocar ele aqui agora Deixa eu ver Não, é o casaco Que eu tenho que tirar Então eu tenho que... Nossa, eu tenho que pegar O óculos do... Do coisa de novo Não, bugou, né Nossa, bugou com força, tá Deixa eu pegar aqui A Cana da Gravidade Eu não lembro Nem sei, mano Ó, o negócio... Ó, dois de maestria Três, Vral Toma Mano, o negócio tem 250 de maestria Que a gente tem que upar Mas tem uns que, tipo assim, mano Tem bastante Por exemplo A Reng... Ó, a Shizui Eu acho que eu não fiz nada com ela Deixa eu sair aqui, ó Eu não fiz nada Eu não upei Ela tá 86 Deixa eu ver aqui também mais A Lâmina da Meia-Noite Eu também não fiz nada E a Lâmina da Meia-Noite É muito doida, né, mano 325 Tem coisa pra... Pra desbloquear nela 325 é coisa, hein A gente tem também O Tridente do Dragão Que a gente pega Derrotando lá o Tid Muito doido É... 350 também Enfim, mano São ideias São coisas Por isso que eu queria saber de vocês Então, comentem aí embaixo E, velho É isso, mano Mais um vídeo pra vocês A gente conseguiu derrotar Pegamos algumas coisinhas Agora, pelo menos Deu pra gente ter mais uma base Aí do que a gente vai fazer Ter essa conversa também Importante Tem também, né Que nem eu falei Tem a Ioro, né Que, mano 1200 Nossa, eu tava achando Que era 1700 1200 Até que É mais... Bem mais de boa, né 500 robux a menos Do que eu tava na cabeça Nossa, eu não sei por aí Que eu tava achando Que era 1700 Mas acho que 1700 É a Game Pass de outro jogo Que eu tava na cabeça Enfim Mas é basicamente isso, família É... Tem alguns itens Que eu vou... Ver o que eu vou fazer aí Se eu vou, né Dar aquele Raros Raros É... A gente tem que esperar Que o Barba Branca, né Querer aparecer Então a gente vai ter que ficar Tipo assim Mocota Esperando O lindão O bonito, né A cada 4 horas É... Ficar aqui no servidor Esperando Então, né, mano Se eu sair daqui Vai dar B.O. Então... Mas, mano Vamos ver o que a gente Vai decidir aí Da nossa vida Demorou? Mas, família É isso Eu espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ative as notificações Tamo junto Até o próximo vídeo E aí se valeu Tchau Flop